Como é, como é, como é que pode uma coisa dessa Ela só tem 15 e já tá dando a xereca Como é, como é que pode uma coisa dessa Ela só tem 15 e já tá dando a xereca As novinhas, as novinhas, tá fudendo, 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 fudendo Tá fudendo, praticando toda hora, ela tá desenvolvendo De quanto que ela repõe com a porra do filho lá dentro De quanto que ela repõe com a porra do filho lá dentro Ela chegou, deu papo no montalento Falou que ela é bem novinha, mas que ela tava fudendo As novinhas, as novinhas, tá fudendo, 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 fudendo Tá fudendo Como é, como é, como é que pode uma coisa dessa Ela só tem 15 e já tá dando a xereca Ela só tem 15 e já tá dando a xereca Como é, como é, como é que pode uma coisa dessa Ela só tem 15 e já tá dando a xereca Como é, como é, como é que pode uma coisa dessa Ela só tem 15 e já tá dando a xereca As novinhas, as novinhas, as novinhas, tá fudendo, 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 fudendo De quatro que ela rebota, com a porrada do filho lá dentro Ela chegou, deu papo no bom talento Falou que ela é bem novinha, mas que ela tava fodendo As novinhas, as novinhas, tá fodendo, 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 tá fodendo Como é, como é, como é que pode, uma coisa dessa Ela só tem 15 e já tá dando a xereca Ela só tem 15 e já tá dando a xereca